E agora, você vai ouvir a reapresentação do programa, os Abraham Respondem. Olá pessoal, bom dia, bom dia para você aí no Brasil, boa tarde para você em Portugal, em Angola, eu estou muito satisfeito, é o nosso primeiro programa, vocês não pensam que aqui é uma rádio, uma rádio profissional, é uma rádio web, então logicamente as coisas são improvisadas, espero que dê tudo certo, a Luciana aqui já está do meu lado, já está super concentrada, os Abraham já mostraram sua presença aqui conosco, a gente já pôde sentir a presença deles e eu gostaria antes de mais nada de explicar para você, querido ouvinte, como é que é o procedimento. O Zebra, para quem não sabe, não sei se presta atenção na leitura também, da página, fez um convite para a Luciana para abrir uma rádio, então eles coordenaram todo o procedimento da escolha, como seria a rádio e como seria o procedimento. de todas as pessoas que se inscreveram, se inscreveram muitas pessoas, nós iríamos, eles iriam escolher pela própria lei da atração, três a quatro perguntas. eles já fizeram isso e eles vão responder agora, nós vamos entrar agora com a Luciana, eu vou fazer o chamado deles e a gente já pode começar. Queria agradecer novamente a todos, o pessoal do Brasil, de Portugal, até de Angola, São Paulo, Minas Gerais, Santarém em Portugal, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul em Porto Alegre e Paraná, então tem muita gente ligada na rádio, desculpe que eu não posso citar todo mundo, senão são muitas cidades aí, tá? Bom, nós vamos entrando no ar agora com os Abraham, eu vou, talvez um minuto eu precise, não sei se nós já estamos prontos para isso e quando eles quiserem eles podem iniciar e eu posso chamar os Abrams agora, podemos? Ok. Eu vou posicionar melhor o microfone para que a Luciana possa fazer a sua canalização, né? e vai responder agora as perguntas, eu vou fazer as perguntas de acordo com o, eu não sei, na verdade nós não combinamos nada, eu não sei se eles vão responder aleatoriamente, ou eu leio e, ou eles escolhem primeiro, eu vou perguntar aqui, ok? Bom dia, Abraham. Bom dia a todos, é um imenso prazer começar esse novo trabalho, é com imenso prazer que nós estamos aqui para despertar esse poder que existe dentro de vocês, podemos começar com as perguntas. Ok, é um prazer, é um prazer imenso, Abraham. Eu começo aleatoriamente ou vocês querem escolher a primeira pergunta a responder? Pode perguntar da maneira como você quiser. Ok. Bom, então nós vamos começar pela pergunta, a primeira pergunta escolhida foi de Gilda, Gilda de São Paulo, ela pergunta, como podemos acelerar nosso processo de limpeza de energias do passado e do karma para entrarmos no Dharma? Toda limpeza começa no seu dia a dia. Só um minutinho, Ibero, só um minutinho. Só um minutinho, houve uma falha. Queria saber se vocês estavam ouvindo, eu estava com o microfone desligado. poderiam pelo menos no chat, tem poucas pessoas no chat, mas poderem me responder se estavam ouvindo? Sim, vocês ouviram a minha apresentação também? Ok, então a gente pode continuar, então desculpe, a falha foi minha. Eu agradeço o pessoal que estava no chat agora, nós vamos dar continuação então. Ok, só um minutinho. Vamos lá. Então eu volto a pergunta, é a Gilda de São Paulo, a primeira pergunta sorteada. E ela pergunta, como podemos acelerar nosso processo de limpeza de energias do passado e do karma para entrarmos no Dharma? Desculpe, queridos, Ibero. Ibero, é a primeira vez, a gente fica mais tensa. A limpeza, ela começa no seu dia a dia. Ela sempre vai começar de uma maneira gradual. A cada situação em que você não se comporta da maneira como você acha que seria o ideal, ou que você acredita que seria mais confortável para você, ela deve ser reavaliada. A limpeza parte sempre do princípio de tirar coisas que te dificultam o aprendizado. Então elas não são coisas grandiosas, não está no fato de você fazer grandes orações. Elas estão apenas no fato de você querer se melhorar. De você querer tirar da sua vida aquilo que não mais condiz com você. Porque você só vai enxergar que você tem algo a se limpar quando você começar a ter um déficit de luz grande dentro de você. Porque sem essa luz você não consegue ver as sombras, você não consegue ver que tem algo que deve ser limpo. Então o que nós sempre dizemos é que faça o seu dia da melhor maneira possível. E se acaso existe alguma coisa que te impede na sua personalidade humana a fazer desse teu dia um dia maravilhoso, ela deve ser revista. E se você fizer isso um pouquinho a cada dia, você estará fazendo uma grande coisa. O trabalho de limpeza, ele envolve paciência, ele envolve amor próprio, ele envolve você querer colocar em prática aquilo que você acredita que é melhor para você e não ao que os outros acreditam. Isso é muito importante, você se colocar em primeiro lugar, porque realmente muito dos karmas envolvem esse desprendimento. Desprendimento das pessoas e das coisas colocando a família, as pessoas, o trabalho em primeiro lugar. E quando isso acontece, acontece um desequilíbrio, gerando energias de baixa frequência no teu campo. Então, se coloque em primeiro lugar para todas as coisas. Podemos passar para a próxima. Ok, queridos. Bom, a próxima pergunta é do Marcelo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na verdade, ele fez uma pergunta, agora que eu estou vendo aqui, ele fez uma pergunta, duas perguntas em uma. Bom, ele pergunta, quanto ao evento que está para acontecer, estamos muito distantes disso ou próximo? Ele fala, tem alguma notícia ou como está o andamento do plano bancário Nesara? O evento? Ele nunca esteve longe, ele sempre esteve perto, porque ele foi criado há muito tempo. Ele sempre esteve onde está neste momento. O que estava longe era a humanidade. A humanidade não estava preparada para ele. Hoje, a humanidade está se preparando para ele. Isso não quer dizer que ele vai acontecer amanhã. Isso quer dizer que ele está a caminho de acontecer. É um fato que ele vai acontecer. Por isso, da importância de todos aqueles amigos físicos despertos brilharem as suas luzes, gerando amor, espalhando a luz do Criador, aonde vocês passarem. Porque essa luz vai ancorar ainda mais luz. E é esse o objetivo do plano do Criador. Não é exatamente ter uma economia mais humana, digamos. Mas sim, trazer luz para esse planeta lindo. Então, não é importante se o evento vai acontecer amanhã ou a semana que vem. O importante é chegar ao ponto de que haja tanta luz nesse planeta, que o evento será apenas mais uma coisa linda que irá acontecer. Nunca o plano do Pai tem como meta principal a materialização de algumas coisas, alguns planetas ou alguns sóis. Ele tem como meta principal dar o bem-estar, a felicidade a cada um dos envolvidos nesse plano. E por isso ele é maravilhoso. Não porque o dinheiro vai ser dividido de forma adequada. Mas sim porque as pessoas, dentro de cada um, a luz vai estar brilhando mais forte. E esse é o objetivo, não se ocupem com o fato de que o evento acontecerá ou não acontecerá. Ele apenas será uma consequência desse coeficiente de luz que nós sabemos que é um fato. Vocês vão chegar a esse coeficiente de luz. Eu sei que essa pergunta é importante para você, pois nós a selecionamos duas vezes. Verdade. Porque você quer realmente uma resposta. Mas essa resposta é em forma de luz, meu querido. É somente em forma de luz. Então tenha calma. E não crie resistência com o mundo que te circunda. Pois essa resistência, multiplicada por todos aqueles que não têm paciência com o mundo que os circundam, faz com o mundo que os circundam, faz com o mundo que os circundam, faz com que a luz necessária não chegue. Então amem. Amem sem pensar em mais nada. Apenas em amar. E aproveite esse planeta maravilhoso que vos deu a oportunidade de fazer essa experiência linda que vocês fazem aqui. Agradeçam ao Criador por isso. Sempre. Próxima pergunta. Ok. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, é verdade, Marcelo. Se você está no ar, nós tínhamos combinado no site de escolher três a quatro perguntas. Os Hebraham escolheram cinco. Eu fui até a planilha e vi que tinha duas seguidas de você. Então, nem eu sabia. Eles já estavam um passo à frente. Bom, passamos para a outra pergunta. É a Luana, de Campina Grande do Sul, Paraná. Gostaria de saber qual é o modo mais efetivo de combater os vícios. Não existe vício a ser combatido. Nenhum vício é para ser combatido. Nenhuma doença é para ser combatida. Nenhum comportamento é para ser combatido. O combate é o primeiro passo para você não ter resultado. O combate, ele é a resistência em ação. E a resistência não cria fluxo. O que cria fluxo é a aceitação, o amor. Então, a forma de encarar um comportamento que não te agrada não é de lutar contra ele. E sim, de amá-lo, olhá-lo, veja o que ele te representa. O que, no que você se apoia nele. E aí, então, você pode começar a deixá-lo de lado. Mas essa análise é muito importante porque esse comportamento, por mais desconfortável que ele seja, ele ainda é um aspecto do Criador, porque tudo aquilo que existe é a expressão do Criador. Então, quando você diz, eu quero combater esse vício, é o mesmo que você dissesse, eu quero combater o Criador. Eu sei que muitos podem não compreender isso, mas essa é a verdade e tudo aquilo que você resiste, ele cria força, ele cria muita força. Por isso que muitos dizem, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo me amar mais, eu não consigo. É sempre assim, eu não consigo. Quando, na verdade, depois de analisar o porquê que você tem aquele tipo de comportamento, você deveria deixá-lo de lado e começar fazendo outras perguntas, como eu posso deixar de fumar, como eu posso deixar de usar drogas, como eu posso deixar de beber. E assim por diante. O universo não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Qualquer pergunta que você fizer, ela vai ser respondida. A questão, às vezes, está que vocês não ficam atentos para as respostas. As respostas passam e vocês não conseguem percebê-la. Por isso, a importância de que quando você está tratando de algo em você mesmo, vocês estejam concentrados no agora, concentrados em vocês, para que vocês possam, no momento que a resposta passar diante de vocês, vocês pararem um segundo e, opa, essa é a minha resposta. E, então, com essa resposta, a vida de vocês vai mudar completamente. O agora é o único lugar onde você pode mudar a tua vida. Não espere para esse vício passar amanhã ou depois das festas ou não. É agora. Comece a trabalhar em você agora. todo o comportamento não é algo fácil de se lidar, pois é muito misturado com vocês. Mas uma vez que você toma consciência de que é aquilo que você quer, não fique imaginando que é difícil, mas eu vou conseguir. Não. Pense somente que você vai conseguir, porque, segundo a lei da atração, aquilo que você deseja vem até você de maneira fácil. Basta que você coloque o seu objetivo e continue a caminhar, continue a trabalhar, continue a se desejar bem, a se amar. E toda a ajuda que você precisar, você vai ter. Sempre que vocês começam a trabalhar em algo, vocês recebem tanta ajuda que vocês não têm a menor ideia. Vocês são inundados de amor para que vocês consigam chegar ao objetivo que vocês querem. então se olhem, se amem e desapelem do resultado. Apenas vivam o percurso e o percurso vai te conduzir aonde você quer. Próxima pergunta. Ok, então passando para a próxima pergunta é de Roberto Júnior, de Rondônia, Porto Velho. Gostaria de saber por que eu ainda não consegui arrumar alguém para amar. O amor ele sempre nasce dentro. O amor não está em uma outra pessoa. A outra pessoa é apenas o reflexo daquilo que existe dentro. E nós temos certeza que você já arrumou muitas pessoas para amar. Talvez não a que você gostaria, mas já passaram pela sua vida muitas pessoas para você amar. Mas nós te diríamos que você precisa primeiro amar você mesmo. Estar bem com você mesmo. Porque o teu mundo exterior apenas reflete o que existe dentro de você. Se você se entregar a você mesmo com amor, com dedicação, como se você estivesse se apaixonado por você. Com certeza você iria começar a atrair pessoas que fossem nessa mesma frequência. Porque é assim que o universo trabalha. Ele sempre vai te enviar frequências equivalentes daquelas que você está emitindo. Quando você deseja uma pessoa na sua vida, você cria um desejo. e esse desejo cria um vórtice de energia. Mas se por um acaso você não gosta da sua própria companhia, mas se por um acaso você se acha não merecedor do amor de alguém, esse vórtice começa a ser alimentado com uma energia completamente diferente daquela que você quer. Não vai condizer com o teu desejo. E então o que acontece é que esse vórtice jamais vai te trazer aquilo que você quer. E ele vai te deixar cada vez mais para baixo na escala. porque é um vórtice descendente e não ascendente como deveria ser. Porque o amor ele é um sentimento de alta frequência. E quando você não está contente com você mesmo é um sentimento de baixa frequência, um sentimento de baixa autoestima. Então é completamente incompatível. E por isso que o teu desejo por mais que ele já esteja criado você permanece longe dele. o nosso conselho é sempre aquele de se amar. Pois quando você começa a se amar você se torna um ímã de amor aonde as pessoas vão ser atraídas por você. o universo vai conduzi-las até você e quando menos você esperar você vai ter a pessoa ideal a pessoa que você sempre desejou do seu lado. Mas ela não irá ser conduzida até você enquanto você não se aceitar da maneira como você é e nós tivemos como um ser maravilhoso perfeito cheio de luz a própria imagem do criador olhe para você para dentro de você e todo o resto da sua vida vai espelhar isso esse amor ele tem que vir de dentro para fora essa foi a última pergunta sim queridos essa foi a última pergunta gostariam de fazer algum encerramento gostariam de falar mais alguma coisa nós agradecemos a oportunidade de espalhar a nossa energia a energia do criador para vocês agradecemos a vocês amigos físicos despertos que trabalham incessantemente levando luz levando amor emitindo e ancorando a luz do universo a luz do criador aqui nesse planeta o trabalho de vocês é muito importante e nós queremos dizer que vocês tem todo o nosso apoio para trilhar esse caminho de libertação de cura interior e tudo aquilo que vocês imaginam virá até vocês nós os deixamos agora sobre essa luz e essa energia gratidão a todos nós que agradecemos queridos Abraham bom queridos a gente chegou ao final do programa nós não chegamos a uma hora de programa mas eu vi que quatro perguntas para ser respondidas era muito tempo para uma hora contudo nós estaremos no próximo domingo a partir das nove e trinta quem tiver mais perguntas façam divulguem para os amigos colegas eu agradeço novamente essa oportunidade publicamente que eu possa estar participando desse trabalho com os seres de luz eu acredito que a canal Luciana Kim que ainda ela está se despedindo deles também agradece e espero que vocês tenham gostado façam comentários inscreva para a gente ou no facebook na página do facebook ou no nosso próprio formulário que temos aí no site ou através até vocês que estão ao vivo no chat quem está participando no chat e coloque os seus comentários eu agradeceria muito bom a gente vai se despedindo vamos encerrando aqui muita luz a todos namastê Se inscreva no canal.